Nós estamos contentos e orgulhosos. Depois de bastante tempo, nós estamos a pedir para o nosso encarregamento rotundico por fim da primeira vez com o nosso AIE. Nós estamos, naturalmente, muito contentos por participar e contribuir com a nossa parte também no envejecimento de Aruba, seguro de tempo de Páscoa. Um ano aqui, Humphrey Trump, nosso CFO e nosso OND-director, com a sua coordenação, nós pedimos dois colegas de nós, com a Ciela Werleman e Mariana Lustock para encargar o aparte aqui, como o MBC. Quando nós aqui para a cabeça, nós temos bastante tempo e não temos muita energia e depois de trabalho, nós temos que pensar o melhor para o nosso ativismo. E depois, nós temos que refregar algo que tem que ver com nossas atividades. E se você está bom, nós temos um ancho para o nosso ativismo, nós temos um barco cruzeiro para o nosso ativismo, e nós temos um pesebre. Ancho e o cruzeiro para o nosso ativismo, naturalmente, para refletir a nossa companhia, e eu estou mais orgulhoso mesmo, de que nós podemos ir para o nosso ativismo. Nós temos que pensar para o nosso ativismo, para o nosso ativismo e para o povo de Aruba. Nós temos que ir para o nosso ativismo, e nós temos que ir para o nosso ativismo, para o nosso ativismo e para o nosso ativismo. nós temos que participar para o povo, para contribuir ao tempo de Pásco, para a gente de fiesta, para que o nosso ativismo seja mais bonito. No octubre, nós temos que ir para o Humphrey, e nós reuniamos com a Mariana com o Ami, e nós reuniamos a Santa Plaza. E agora, nós temos que ir para o nosso ativismo, um projeto grande que não está no cabeça. E agora é um pequeno, e a Mariana com a Mariana com a Riva Rota, e agora eu estou muito bem, eu estou muito bem aqui, então vamos para executar o que nos propõe. Nós faltam alguns detalhes ainda para que... para que a rotunda, mas eu quero que esteja bem satisfeita e nós não temos mais colegas aqui, que estão dando uma opinião, o que nós nos porhamos para que a rotunda. Mas nós estamos contentos que nós conseguimos algo grande hoje.